O crente desacredita para sobreviver, o cético acredita para sobreviver, a elite populariza para sobreviver, o povo se elitiza para sobreviver, o socialista capitaliza para sobreviver, conservador revolucionario conserva para sobreviver, darwinistas, todos somos darwinistas, na selva ninguém segue a risca, se adapta e não se arrisca, darwinistas, todos somos darwinistas, o animal conserva sua vida, ideologia esquecida, darwinistas, todos somos darwinistas, na selva ninguém segue a risca, se adapta e não se arrisca, darwinistas, 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 todos somos darwinistas, o animal conserva sua vida, O crente desacredita para sobreviver, o cético acredita para sobreviver, A elite populariza para sobreviver, o povo se elitiza para sobreviver, Capitalista socializa para sobreviver, Socialista capitaliza para sobreviver, Conservador revolucionário conserva para sobreviver, Darwinistas, todos somos darwinistas, Darwinistas, todos somos darwinistas, na selva ninguém segue a risca, se adapta e não se arrisca, Darwinistas, 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 todos somos darwinistas, Darwinistas, o animal conserva sua vida, ideologia esquecida, Darwinismo humano social, no seu âmago profundo natural, Darwinistas, queira ou não queira, sempre intrínseco na sua natureza, Darwinistas, todos somos darwinistas, na selva ninguém segue a risca, Darwinistas, darwinistas, se adapta e não se arrisca, Darwinistas, 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 todos somos darwinistas, Darwinistas, o animal conserva sua vida, ideologia esquecida. E aí 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 E aí